Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu trabalho na fábrica de cultura de Sapopemba e hoje eu vim apresentar para vocês uma personagem feminina de um livro muito importante e eu acho ela uma personagem muito forte, muito interessante para a gente conhecer. Essa personagem é a Xerazade. A Xerazade ela está no livro As Mil e Uma Noites. Ela é a narradora, ela é quem conta a história do livro e eu vou contar a história dela para vocês e depois a gente fala um pouquinho do livro. Bom, o livro conta a história do sultão Shariar, eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas é o nome dele. E o sultão, ele é muito rico, dono de muitas terras, vive num castelo, ele é casado e um dia o sultão descobre que a sua esposa está traindo ele. Ela tem outros namorados e aí o sultão fica muito bravo, ele manda matar a esposa e aí ele tem a ideia, ele está muito bravo, está bravo, nervoso com as mulheres e aí ele quer se vingar. Então ele tem a ideia de todo dia se casar com uma mulher durante a noite e na manhã do dia seguinte ele vai assassinar todas as mulheres, depois da noite de núpcias. Então ele começa a pôr o seu plano em ação e o sultão ele tem um braço direito, um ajudante, um homem que auxilia ele a governar e todas as outras questões que ele tem que resolver. E esse homem ele tem uma filha e a filha dele é a Xerazade. A Xerazade vendo essa situação, ela cria um plano para poder intervir, para fazer o sultão desistir dessa vingança. E aí ela cria esse plano e aí ela fala para o pai dela, pai, oferece a minha mão em casamento para o sultão porque eu tenho um plano para fazer ele parar de se vingar das mulheres, de matar as mulheres do reino dele. O pai dela não quer, ele não concorda, porque vai pôr a vida dela em risco. Mas ela fala, pai, confia em mim, eu tenho um plano e aí ele aceita. Então ela vai, ele vai e oferece a mão da filha dele para o sultão, o sultão aceita e aí na primeira noite ela começa a contar uma história para ele. Ela conta uma história para ele de aventura, cheio de emoção e quando chega de manhã, está no auge da história, ela não continua a história, ela para. E aí ela fala para ele que só vai contar para ele na noite seguinte. Então ele deixa ela viva, ele fala, tudo bem, então, você vai ficar viva hoje porque eu quero saber o final da história essa noite. E quando chega a noite, ela emenda a história, continua a história e já começa a contar outra história, ela sabia muitas histórias e toda vez que amanhece ele ainda não sabe o final e ele quer continuar ouvindo. Então ele fala, mais uma vez, tudo bem, eu vou deixar você viva hoje, vai continuar a contar a história para mim a noite. Quando chega a noite é a mesma coisa. E ela fica contando muitas histórias para ele e essas histórias que ela conta também estão dentro do livro, então a gente conhece no livro a história da Xerazade e do Sultão e as histórias que a Xerazade conta. Entre essas histórias, as que a gente mais conhece, tem o Aladim, tem o Alibaba e os 40 ladrões, tem o Simba, que são as histórias que a gente mais conhece, mas tem muitas outras histórias que a Xerazade conta para o Sultão. Durante mil e uma noites, ela fica contando essas histórias para ele e quando termina essas mil e uma noites, ela salvou a vida de mil e uma mulheres e ele acabou gostando muito das histórias e gostando muito da companhia dela e a essa altura eles já estão casados e já tem filhos e ele já se recuperou, ele está bem e ele desiste da vingança contra as outras mulheres e eles continuam juntos e é isso. A Xerazade, ela representa, eu acho que ela é uma das primeiras grandes heroínas dos livros porque ela era uma mulher muito forte e corajosa que se arriscou para poder proteger as outras mulheres da morte, para poder ajudar uma pessoa que estava sofrendo, querendo vingança e muito inteligente, muito perspicaz, então eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais da Xerazade, assim como do livro também, As Mil e Uma Noites, porque ele traz muitas histórias do povo árabe, histórias indianas, histórias persas, japonesas, tem influência de bastante regiões lá da parte oriental do nosso planeta que a gente acaba desconhecendo um pouquinho, são histórias que a gente não está muito acostumado, é uma cultura que a gente não conhece muito, então seria super legal se a gente pudesse descobrir mais. E essas histórias, elas são cheias de aventura, tem magia, tem histórias de nascimento, histórias de morte, histórias de coragem de muitos países. As histórias são muito interessantes de ler, você começa a ler, você lê rapidamente e aprende bastante coisa também. Então era isso, era essa dica que eu queria dar para vocês, queria apresentar a Xerazade para vocês e quando vocês passarem por uma biblioteca da escola ou outras bibliotecas que vocês costumam frequentar e estiverem pensando em procurar algum livro, procura esse livro das Mil e Uma Noites que vocês vão gostar muito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau, até a próxima!